PIONEER DJ 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 Muito bem, esse daqui é o DJM S9 da PIONEER DJ. Esse vídeo vou mostrar apenas algumas ações básicas do mixer com o software Cerato. Lembrando, o software Cerato não vem junto na caixa, na embalagem, portanto você deve baixar, fazer o download aí do seu computador, em www.cerato.com Você vai baixar o software Cerato DJ, vai instalar no seu Mac ou no seu PC, vai ser solicitado também que instale o drive. Então você pode clicar aí, aliás, você pode conectar o seu cabo USB no seu computador e em um dos slots do mixer S9. Pode ser o A, pode ser o B e você muda aqui na chavinha, não tem problema. Instalou o drive, vai funcionar tudo normal, tudo bacana e você vai usufruir dessa grande, grande, grandiosa ferramenta, tá legal? Bom, como tem bastante função, não se trata de uma aula de Cerato, não se trata de uma aula de DJM S9, mas sim, vamos passar aqui por partes em dois vídeos, primeiro os pads e depois o banco de efeitos. Vamos começar com o Hot Kill. O que que é Hot Kill? Se você reparou bem, cada pad que eu clico, eu tenho um som diferente. Na realidade, é a mesma música, no entanto, eu marquei alguns pontos que eu acho interessante, que eu quero utilizar. Você pode marcar aqueles que você desejar, aqueles que você quiser. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Mas eu posso gravar isso. Não quero. Shift e deleto. Pronto, gravei. Muito bacana, esse pad funciona formidavelmente bem. Não tem delay nenhum, latência zero. Se você apertar o Shift e o Hot Kill, agora você vai ter aquela marcação, de modo que você vai determinar o tempo do loop que você quer. Olha só, agora você tem um Hot Kill com loop. E você determina o tempo que você quer. Então dá para você fazer bastante coisa legal. Já o Roll tem uma ação diferenciada. Eu vou clicar aqui no Roll apenas dois tempos. E agora eu vou clicar em menos tempo. Você vai reparar que a música continua andando. Mas aqui não aparece tanto. Ou seja, a música continua andando, né? O Slicer, você percebe que tem um loop? Esse loop vai ficar mudando na tela. Quer dizer que a música continua andando. E eu posso, através aqui dos pads, tocar os instrumentos em modo que eu queira. Vamos lá. E se eu apertar o Shift e o Slicer, agora eu tenho loop. Parado. A música não continua andando. Perceba na tela. E eu posso também. O Sampler tem uma função diferenciada, claro, de maneira que eu necessitei gravar, salvar alguns arquivos da maneira que eu queria já no software Serato para eu poder disparar aqui. Aqui. Muito bem. E se eu apertar o Shift mais o Sampler, agora eu tenho uma ação diferenciada. Porque ele se torna o Sampler Roll. Então ele vai ficar... E através do parâmetro eu vou chamando da maneira que eu quiser. Vale lembrar que para todas essas ações, se eu estiver utilizando o Sampler normal, eu posso... Utilizar junto com o efeito. Desde que o Sampler FX ON esteja acionado. Piscando. Então... Agora eu tenho aqui... Backspin. Echo. Reverb. Flanger. Phaser. Backspin. Echo. Mesma ação do parâmetro onde eu vou chamando para cima, para baixo, para o lado. Abuse da sua criatividade. Este é o DJM-S9 Pioneer DJ com o Serato DJ.